Música Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Cambará Para acompanhar a 30ª Festa do Milho, isso mesmo São 30 anos e muitas histórias Afinal, essa festa começou por conta de uma tragédia que aconteceu aqui na cidade Que você vai ficar sabendo no decorrer do programa Aqui nós temos delícias do milho e muito mais que isso Pessoas que deixam as suas casas Muitos vêm aqui com os filhos, com os netos, com os maridos Praticar a solidariedade E a partir de agora você vai acompanhar aqui no programa Caminhos, Sabores e Histórias Essa festa que talvez é a maior da América Latina Festa do Milho de Cambará Vem comigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Há 30 anos, uma equipe de voluntários Resolveram criar essa festa para ajudar as entidades assistenciais E ao meu lado, uma pessoa que começou há 30 anos atrás Mais o Pedrinho Estruziato A gente tinha um grupo pequeno E pensou, e pensamos em fazer o Padre Estranilau Naquela época, era o Padre Estranilau E queria ter um grupo para caridade Aí nós pensamos assim, como nós vamos fazer? Pedir ou não vou pedir? Nós vamos ter que ganhar esse dinheiro Aí nós planejamos, o que nós podíamos fazer? Aí nasceu a festa do milho Aí com isso, dá até hoje 30 anos de caminhada na festa do milho Que bacana, Pedrinho E você tem vários amigos também dessa época, vivos, que acompanham? Não, olha, tenho vivo, mas não está mais trabalhando Então já meio de idade igual eu, né? Mas alguns faleceram, infelizmente que Deus tem ele no reino de Deus Mas tem novas pessoas, pessoas com fervor Que estão aí junto com a gente para conseguir realizar isso Então os mais novos, os filhos, às vezes netos Estão seguindo o caminho de vocês? Ah, sim, sem dúvida Tem alguns que estão engajados aqui no grupo Legal Bom, quais entidades que são favorecidas? Quais projetos, talvez você saiba? Para onde vai o dinheiro arrecadado aqui? Olha, todas as pessoas que estendem a mão Por exemplo, se precisar de uma passagem Uma cesta básica Talvez até remédio Depende da pessoa que venga A necessidade da pessoa que chega na gente A gente estende a mão Legal Pedrinho, agora vamos falar de comida Quais são os pratos, né? As coisas que são mais procuradas aqui? Primeiro, acho que o número um Deve ser o bolinho lá O segundo é o croquete Aí depois vem pamonha Vem a pizza, está saindo muito O pastel está saindo muito Aí cural O bolo Tem o suco também Que também é bem suco de milho Você tem ideia de quantas toneladas Não tem ideia de quantas toneladas de milho Que vocês arrecadam, né? Saco de milho dá 800 sacos de milho Em espiga 800 sacos de milho Semana passada foi 400 sacos 400 e pouquinho Agora tem mais 400 sacos Então é 800 sacos São dois finais de semana É Bom, agora eu e o Pedrinho Vamos dar um giro aqui Porque o programa está começando Tem muita coisa gostosa Para você conhecer Porque nós estamos na 30ª festa do milho De Cambará Vem com a gente Olha quem eu encontrei aqui Na festa do milho em Cambará Que veio porque viu Semana passada, né Lu? Tudo bem? Tudo bom, Abner Prazer falar com você Prazer encontrar você aqui Pedrinho está aqui Que é um dos organizadores Estamos aqui Aliás, ela está com um bolinho de milho E o croquete Que são as riquezas da festa Já comeu? Já comi Comecei pelo bolinho E vim repetir Porque está maravilhoso Está muito gostoso, gente Impossível comer um só Impossível comer um só O preço está ótimo Muito organizada a festa Viu, Abner? Muito bom O atendimento está rápido Apesar de estar um pouco movimentado Hoje está rápido Achei bem ágil Pra gente conseguir comprar as fichas E já trocar, né? Muito bom Vale muito a pena Tem que vir Tem que vir Bom, agora vocês vão conhecer Vem comigo aqui Nós vamos começar aqui Vem aqui, gente Isso aqui é o pessoal que trabalha Na barraca do croquete de milho Que, aliás, é sensação Aqui Boa noite, gente Vocês estão com sono? Cadê a animação? Boa noite Boa noite Boa noite Melhorou Vendeu muito croquete ou não? Muito croquete Quantos anos faz você participa aqui? Ah, já faz uns oito anos Denise Muito obrigado Galera Galera, já todo mundo aqui Depois nós vamos passar comendo Obrigado, gente Aqui é o bar Tudo bem, galera? E aí? Esse aqui é o mais novo integrante Qual o seu nome? Eduardo Está emocionado Vamos lá comigo, ó Aqui é o pessoal também do Caixa Ó, meu amigo Boa noite Qual o seu nome? Luiz Quantos anos faz você participa aqui? Aqui faz vinte e cinco anos Vinte e cinco? Só eu, né? É um pouco mais novo que você Fantástico Obrigado, Luiz Aqui, gente Aqui é a barraca da pamonha Boa noite, galera Vamos mostrar a pamonha Pessoal lá do nosso programa Vamos dar uma olhada Cadê? Mostra aqui Olha a fartura Olha a riqueza Agora dá uma olhada aqui, gente Cural Quem gosta de Cural Cural também aqui é requisitado, meu amigo Sim, sim Vende muito Vende muito Olha, Vinícius Vem comigo aqui, Vinícius Dá uma olhada aqui Olha que coisa deliciosa Pessoal vendendo aqui Vendeu muito Cural, hein ou não? Bastante Bastante Pessoal adora Tem saído muito Graças a Deus Quer fazer parte dessa festa Sabendo que é beneficente Ajudando família Maravilhoso É pra Deus A gente se doa pra Deus Seu nome? Valmir Obrigado, queridão Obrigado Bolo de milho Falando em comida boa Boa noite Tudo bem? Olha que princesa Boa noite, tudo bem? Boa noite Tudo bem, princesa? Qual o seu nome? Maravilhoso Olha pro tio lá Tudo bem? Boa noite Qual o seu nome? Tudo bem? Tudo bem? Olha isso, gente Olha o tamanho do pedaço de bolo É de dar água na boca Ó, aquele isopor ali Fica cheio de bolo de milho Mostra aqui que é bonito Olha lá, Vinícius Olha isso aqui, galera Bolo de milho Delicioso Olha aqui, Vinícius Mostra ali, ó Tudo aqui é só de milho Só de milho Tudo de milho Tudo, tudo? Tudo, tudo Pizza, bolo, cural Boa noite Oi, emocionada Tudo bem? Tudo bem Vamos comigo Vamos lá E o outro Pode falar, Pedrinho Esse é o cuscuz Cuscuz Pega um cuscuz Pra gente mostrar aí Vamos lá Boa noite, gente Vem aqui, meu amigo Tudo bem com vocês? Tudo bem Tudo Nossa, Gabriela Tá emocionada? Não Tá com vergonha Olha que coisa linda Olha, quentinho Você sabe o que é feito isso aqui? O que é que tem? Não Sabe? Cada pergunta que eu tenho que fazer pra você também, né? Vamos lá Olha que coisa deliciosa Tudo bom, amigão? Aí, o pessoal que trabalha de dia e de noite Fazendo a solidariedade Esse é fantástico Olha, tem o Timão aqui no meio É o famoso, meu amigo Famoso Olha, chegando moça Moça Ergaçadeira O que é que é isso, gente? O que é que é isso? Olha Meu Deus do céu Esse aqui? Qual que é o seu nome? Gabriel Gabriel, você tem quantos anos? Fica 17 Você faz 17 que vem aqui, né? É É Você tem 17 anos? 17 Faz 17 anos que você participa aqui É por aí Por aí, né? Aí, o pessoal trabalhando Vende muito bolinho aqui ou não? Vende Esse aqui, o croquete É uma briga boa, né? Valeu, pessoal aqui trabalhando Olha lá Daqui a pouco nós vamos mostrar os bastidores Olha o tamanho da fila aqui, Vinícius Olha lá Moça Olha lá Olha os abençoados ali, ó Tudo Hoje não tem gente Hoje não tem gente Hoje ainda é sexta-feira Não tem muita gente Imagina outro dia, né? Pastel Vamos mostrando aí Pastel lá dentro Só pra lá dentro Só pra lá dentro Aqui, ó Filma aqui que bacana O suco de milho verde, Vinícius Olha que coisa linda Boa noite Tudo bem? Aê Olha que coisa bonita, ó Como que é feito o suco? Você sabe? O que que tem? Ela pode falar melhor Viu? Como é que é feito o suco? O que que tem no suco? Conta pra gente Leite e geléia de milho Leite e geléia de milho Olha aí, ó Que beleza, ó O pessoal prepara na hora aqui Produto de altíssima qualidade Vamos lá, Vinícius Nós estamos fazendo aqui, ó Um tour Na festa do milho de Cambará Trinta anos de história Trinta anos praticando a solidariedade E ajudando pessoas Aqui, tudo bem? Boa noite O pessoal está adianto Filma lá, ó Mais um caixa E estamos chegando no final Aí nós vamos mostrar lá dentro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Agora vocês vão conhecer Vocês vão conhecer agora No próximo bloco Vocês vão conhecer As pessoas que fabricam esses alimentos, né? Pessoal que trabalha lá nos bastidores, né, Paulinho? Sim, sim Vocês vão ver e vão gostar É Paulinho, não, né? Pedro Pedrinho, Pedrinho Vocês vão agora Já, já, depois do intervalo Fique ligado O Bar do Milton está há 34 anos Servindo a melhor costela no bafo de toda a região Traga a sua família e amigos E venha celebrar a vida com a gente Rua Professor Maria José Ferreira 358 No Jardim Santa Fé em Ourinhos Elite Centro Odontológico Realizamos implantes, clareamentos, canal, restaurações, extrações, próteses e tratamento clínico em geral Além disso, realizamos as facetas em resina É um tratamento que transforma o sorriso e eleva a autoestima O procedimento é indolor dispensando o uso de anestesia E na grande maioria dos casos E na grande maioria dos casos não é necessário o desgaste dos dentes E fica pronto no mesmo dia Elite Centro Odontológico O melhor da odontologia você encontra aqui Eu recomendo A Lumielite é uma empresa especializada em espelhos decorativos Portas e acessórios para o ramo moveleiro Acompanhando as tendências do mercado Oferecemos os espelhos jateados Com LED embutido Que tem feito sucesso nos salões das grandes cidades Agora disponível também para o interior de São Paulo e norte do Paraná Também oferecemos os lindos painéis em vidro com TV embutido Um produto que traz sofisticação e elegância e otimiza o seu ambiente A Lumielite está localizada na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo Atendemos todo o estado de São Paulo, norte do Paraná, Rio de Janeiro e também Mato Grosso do Sul Contamos com profissionais e parceiros especializados Para atender nossos clientes com o melhor prazo e altíssima qualidade A Lumielite, presente em seus melhores momentos A Starlops é uma empresa de móveis planejado Estamos há mais de 10 anos no mercado Trabalhamos com móveis residencial, móveis comercial Usando sempre as melhores matérias-primas Os melhores MDF As melhores corrediças As melhores dobradiças E isso faz com que todos os nossos clientes estejam sempre muito satisfeitos Nós somos a Starlops e estamos à disposição de todos vocês Você sonha? A Starlops realiza! A Starlops realiza! A Casa do Construtor é especializada em locação de equipamentos para construção, pintura, limpeza e jardinagem Economize dinheiro ao invés de comprar alugue Aproveite a cesta maluca pagando uma diária e usando equipamento todo final de semana Casa do Construtor em Ourinhos, Assis e Paraguaçu Paulista Bom, agora, gente, além de tudo isso que vocês viram, também tem aqui o crepe Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Quais sabores vocês têm de crepe? Tem presunto e queijo, queijo, chocolate preto, chocolate branco, prestígio e Romeo e Julieta E esse aqui que acabou de sair? Chocolate preto Podem provar ele Tá quente! Pedrinho! Muito bom! Muito bom! Fala pra ele assim, foi feito com amor Foi feito com carinho aí Olha isso aqui Parabéns a todos aí, viu? Aqui é só o pessoal do crepe? Do chopp lá Tá Aí é barra, aí na frente é barra Bom, vamos mostrar os batidores agora, enquanto eu como aqui Hã? Chegamos Vamos correr Vamos embora, vamos mostrar os batidores agora Bom, agora nós encontramos aqui o seu Antônio Que também começou a festa do milho há 30 anos atrás, junto com o Pedrinho, né? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, graças a Deus Antônio, você lembra um pouco como que era aquela época? Você tem na memória, assim, como que funcionava? Se era um pouquinho a gente? Conta um pouquinho pra nós Nós esperávamos um pouco a gente Mas deu muita gente, né? E eu tava falando com o Pedrinho ontem Que a gente tinha que buscar caminhonete toda noite De dia, de milho verde e ir na roça de noite Porque nós não tínhamos noção de nada Não dava conta Não dava conta de nada, né? Não dava conta e tanta gente que vinha Tanta gente que vinha E a gente, nós tínhamos uma pessoa que ensinou a gente, né? Fazer É uma mulher que já faleceu Ela ensinou a fazer todas as coisas Todos os Os quitutes de milho Mas não Pra nós não tinha noção de milho, né? Quanto vai gastar, quanto vai A primeira foi feita, mesmo no meio da rua, né? Uma barraquinha de bambu É uma festa maravilhosa É uma festa de família, né, Pedrinho? Nós iniciamos há 30 anos E somos amigos até hoje Mas esse daqui, o Pedrinho Suziato é incansável Ele tá até hoje Nós já ficamos mais velhos, primeiro do que ele Já aposentamos Mas ele tá aqui firme Então eu parabenizo o Pedrinho Pela dedicação, pelo amor Que ele tem E quero lembrar, assim, dizer pra ele Que foi, assim, muito bom Mas foi muito bom aquele tempo, né, Pedrinho? Quem deram os nossos filhos Seguisse os nossos passos, né? Muito lindo Foi muito lindo, né? Belezinha, tá emocionado Isso sabe ser gente boa Tá emocionado Mas mora no coração Mora no coração É tão bom ouvir isso, né? É bom, é bom É saber que nós fizemos uma história Digna de ser lembrada Isso não tem preço, né, Antônio? O Pedrinho Pessoa que tem história Que são a história da festa do Miro de Cambaráia É um orgulho estar aqui mostrando um pouquinho Pra você que é criança Pra você que é jovem Pra você é idoso também Pra você não ficar parado na sua casa Vai passear, vai ajudar Porque isso mantém a gente vivo, não é verdade? E você sabe que esse trabalho Que nós começamos há 30 anos atrás O que era mais bonito, né, Pedrinho? Nós saímos, comprar e encher as pessoas Que estavam com a panela vazia Isso pra nós era muito gratificante, né, Pedro? Quer explicar um negócio? E era assim Ela e eu Que tinha a conta junto Pra a gente pagar E o que acontecia? Todos os grupos tinham o direito De, quando a gente procurasse ele Ou remédio Ou comida Ou passagem O que fosse Daria Sinava notinha No fim do mês A minha mulher corria Todo lugar Era 30 Vamos por 30 reais Ela vinha Nós assinava o cheque Minha mulher ia lá e pagava Era todos os meses Era conta aberta Outra coisa assim Bonita Na época nós tínhamos um padre Chamava Padre Stanislaw Quantas vezes nós estávamos chegando dentro da igreja Pra assistir uma missa Ele corria e dizia assim Que aqui todo mundo me conhece como Dona Nenê Miquelado E ele vinha Ô Dona Nenê Dona Nenê Por favor Onde Eu estou indo na missa Padre Não A sua missa hoje é outra Daí ele fazia a gente Ou a gente ia comprar o leite Ou a gente ia levar numa pensão Né Pedro Pra hospedar aquele pobre Que nós não temos albergue aqui É uma coisa Eu tenho muita saudade E tenho certeza Que tudo isso que aconteceu E que está acontecendo É muito de agrado de Deus Olha Sem palavras Isso é muito bonito O nosso programa Dona Nenê É um programa que está Andando na região Contando histórias E mostrando A gastronomia regional Por isso que eu estou aqui hoje E ouvindo isso de você Me dá mais a certeza Que eu estou no caminho certo Então que Deus abençoe você O Antônio O Pedrinho E que vocês que estão assistindo Sintam no seu coração Que isso aqui não tem preço Não tem preço A solidariedade É um dom de Deus E pode ter certeza Que essas pessoas aqui Não é pelo dinheiro E sim Pela alegria de ajudar Tenho orgulho de ouvir Um pouco desse depoimento De vocês Vai ficar lá no Facebook Na nossa página Vocês vão acompanhar depois Parabéns Obrigada Muito obrigado E que você volte sempre Aqui na nossa festa Nós aprendemos o caminho Vinícius Ai ai Comer é com a gente mesmo Viu Dona Nenê Agora o programa Caminhos, Sabores e Histórias Vai mostrar o que? Os bastidores Vamos lá Dá uma olhada aqui Aqui nós estamos dentro do Salão Paralqueal Onde que são feitos os alimentos São fritados Enfim, fritos Olha a quantidade de tacho aqui As pessoas aqui fritando E vocês não dão conta Eles não dão conta Não dão conta Hoje é com calma Porque já tá O povo vai com calma Aqui na sexta-feira Mas no saldo domingo É agitado É loucura É loucura Esse bolinho junto com o croquete Ó, filma aqui Olha isso, gente Que coisa linda Aqui é onde elas fazem A massa dos bolinhos Boa noite, tudo bem? Boa noite Essas são as pingadeiras Pingadeiras? Mas não é pingaiada É pingadeira Pingadeira Bolhadeira Vamos lá falar com a chefe Olha o que a chefe tá fazendo Vem cá É pingadeira ou pingaiada? Mistura os dois É uma coisa boa Qual que é o seu nome? Nilceia Nilceia, quantos aninhos Que você participa dessa festa? Ah, já faz uns 15 anos 15 anos? Você tá na metade do Pedrinho, então Falta 15 só pra chegar Não é verdade? Verdade Me conta uma coisa Como que é participar aqui Colocar a mão na massa E ajudar esse povo Sabendo que vocês vão ajudar Famílias necessitadas? Ah, é muito satisfatório, né? A gente trabalhar assim Em prol da igreja E a gente faz com amor É tudo muito bonito Muito gostoso Pra mim é uma satisfação Larga tudo Esses dois no final de semana Larga tudo Eu trouxe família Trouxe marido, filho Tá todo mundo aí Ó, vamos mostrar então O que que vai no bolinho É segredo Mas pode contar só pra nós, né? É a massa A massa lá Moída lá Milho É do milho Aí tem os temperos Pimenta Bastante pimenta Ovo Ó, nós estamos contando Só os ingredientes Vai ter o segredo, né? Ah, é Segredo não pode contar Não pode O pulo do gato é no ovo Pulo do gato aqui não conta Bastante cheiro verde Cebola Cheiro verde Pimenta do reino Pimenta e Gente, é delicioso Obrigado Nada Obrigado Bom, galera Tá aqui todo mundo Dá um giro aqui, Vinícius Olha isso Quantas pessoas mais ou menos Trabalham aqui? Umas duzentas e poucas, né? Mais de duzentas? Mais Meio voluntário Funilaria e pintura estilo Somos especializados em todas as marcas e modelos de caminhões Executamos o serviço de funilaria e pintura Pintura de rodas, de caçamba, pintura de chassis, reparos, padronização, polimento e espelhamento Contamos também com uma equipe treinada Funilaria e pintura estilo Porque o seu caminhão merece o melhor A paneteria Santa Fé está sob nova direção O que era bom ficou ainda melhor Além do pão que não pode faltar na sua mesa Também temos salgados, pão de queijo tradicional e recheado Pizzas, wraps, deliciosos bolos e doces Além disso, aos sábados temos a feijoada e o astro da casa O famoso pão casquinha Paneteria Santa Fé A Company Monitoramento é uma empresa especializada em segurança eletrônica e atua no mercado há 23 anos Proporcionando tranquilidade e comodidade a seus clientes nas áreas empresariais, residenciais e condominiais Trabalhamos também com portaria remota virtual e autônoma Video monitoramento, monitoramento de alarmes e imagens e vendas e instalação de equipamentos de segurança eletrônica Company Monitoramento, a sua segurança está aqui O seu evento merece J Becker Buffet Somos especializados em costela de chão, porco no rolete e agora com a novidade do churrasco do Rio Grande do Sul Realizamos eventos para todas as ocasiões Empresariais, sociais e é claro, o churrasquinho com os amigos J Becker Buffet, guarde esse nome Arena Restaurante Choperia, a sua mais nova opção Almoço com churrasco todos os dias das 11 às 15 horas Painel de LED com os melhores eventos esportivos As melhores porções e a incrível picanha no richô Faça o estacionamento e aproveite o nosso happy hour das 16 às 19 Com o Shopping Arena pela metade do preço Isso mesmo, Arena, venha viver essa experiência Ourinhos Plaza Shopping Você está perdendo prazos por conta da lentidão dos sistemas de informática, computador, notebook e rede? Aqui na Suporte Informática, analisamos e apresentamos a melhor solução pra você Emitimos certificados digitais para pessoas físicas e jurídicas E damos suporte em toda a instalação Na Suporte, prestamos o serviço que a sua empresa precisa Em informática e certificados digitais Confiança e credibilidade é aqui E vou pegar a minha tampa da panela de impressão Que essa tampa hoje tem uma novidade Que é um espelho Uma panela de impressão Uma escotilha Uma escotilha Nós estamos usando panelas de impressão das mais variadas formas, formatos e jeitos Na Pense Presentes temos as melhores opções de presentes Para as mais variadas datas comemorativas Seja aniversário, casamento, dia das mães, namorados e muitas outras Aqui você encontra os lançamentos como também a maior variedade em preços e marcas em todos os setores Sejam eles brinquedos, decoração e utilidades Pensou em presentes? Pense Presentes Agora eu vou passar Vamos pular aqui, Pedrinho Pelo amor de Deus Aqui é a área da pizza Tudo bem, amigão? Qual que é o seu nome? Rogério Rogério Rogério, hein? Dois médio altura Rogério, mostra a galera ali Saiu muita pizza hoje Mostra, mostra pra nós aqui Traz aqui Mostra aqui rapidinho É rapidinho passar? É rapidinho Ele quer mostrar assada Rogério, quantos anos faz que você participa aqui? Olha lá Eu acho que já faz uns 10 anos já 10 anos 10 anos, ou mais São dois finais de semana que é muito trabalho e só diversão, né? É, muito trabalho mesmo Muito trabalho mesmo Mas é muito bom estar com essa família aqui, né? Viu? É muito bom, é muito bom mesmo Daí virou a família O chefe da nossa aqui, da nossa equipe, é aquele ali, ó Ah, vem aqui, abençoado Olha aqui, ó Saindo quentinho aqui Tudo bem? Qual é o seu nome? Fernando Fernando Quantos anos você tá com essa turma aqui? Ah, faz tempinho já Uns 8 anos mais 8 anos Rapa mais Acaba virando uma família, né? Ah, sim A gente acaba Virando uma família mesmo Com a galera Ó, vira pra câmera Eu quero filmar vocês Olha lá Filma esses rostinhos aqui São pessoas que deixam as suas casas Às vezes traz a família Às vezes deixa a família Fala Sorria pra câmera Boa noite Olha aí E é uma grande família aqui, né? É uma grande família Exatamente Aqui chega a massa de pizza Ela faz ali, ó Passa o milho A meleca Meleca E aí coloca o queijo E o milho Exatamente Rapaz Parabéns pra vocês Sucesso Que Deus abençoe Você também Todo mundo aqui, viu? Sucesso pra vocês aí, tá? Boa noite Tudo jóia Tudo jóia Graças a Deus Ela tá colocando o cural agora no potinho Qual que é o seu nome? Nilza Gussiano Nilza Há quantos anos participando da fé? Ah, quase 25, 30 Quase 5 pra bater o Pedrinho, então? O Pedrinho é o Highlander aqui, hein? Quando era ali na creche que eu venho É, que legal E você, qual é o seu nome? Marli Marli Faz tempo também? Faz, faz bastante tempo já Neuza Vanisto Que coisa linda É maravilhoso, né? E ali é o que? Aquele grandão A pessoa leva pra família Leva pra casa isso daqui É Olha, lindo Parabéns Deus abençoe vocês, viu? Amém Amém Olha aí que gostoso Tem mais coisa pra mostrar Isso aqui é os bastidores Onde são feitos alimentos Gente, dá uma olhada Na fartura que é isso aqui Isso aqui são as panelas Gigantescas Onde estão as pamonhas Elas estão sendo cozidas, né? Quem que vem contar pra mim aqui Como é que é? Vem aqui Tudo bom, amigão? Conta pra nós Como que é feita a pamonha aqui Explica É muita coisa Aqui, ó Ela é temperada no tambor ali Aí é enchida o saquinho lá E depois vem pra cá Fica uma hora no cozimento aqui Uma hora cozimento? Uma hora Pra cozinhar Pra cozinhar É pra depois ir pra caixa Pra descer pra baixo Você tem ideia de quantas pamonhas Vocês fazem aqui Durante esses seis dias? Rapaz Médio de umas três Dos seis dias Nossa Vai dar umas seis mil pamonhas Mais, né? Seis mil pamonhas, Pedrinho É coisa linda, né? Como que é participar Com essa família aqui Dessa festa linda? Ah, já faz um bom tempo Que a gente já participa, né? Já vem de geração O pai e a mãe já faz mais de 30 anos Que participa A gente já tá com 25 anos Participando também E graças a Deus Vamos tocar pra frente Mais uns par de anos aí Parabéns Tá vendo? Segunda geração já Segunda Já tá na terceira Vem aqui Vem aqui junto Cadê? Quem que é a primeira aqui? Ah, não Vem aqui Ó, eu vou mostrar pra vocês agora Primeira geração Segunda geração E terceira geração Isso mostra Que a festa Não vai acabar Se Deus quiser O que que significa isso pra senhora? Ver o filho e o neto Felicidade Nossa Nossa A gente fica muito feliz Nossa Quero que continue sempre Qual que é o seu nome? Divanir Divanir Você tá desde o início também, não? Desde o início Sempre Trinta anos Há 28 anos já que nós vem Vou pegar o Pedrinho É Highlander mesmo Seu nome? Alessandro Júnior Alessandro Júnior Alessandro, você tem quantos anos? 25 O que que significa participar com eles O pai, a avó, né? De tudo isso aqui O que que você sente? Ele vem Desde os sete anos Eu já vim ajudar a nós Desde vinha Ah, é uma coisa Tipo De gosto mesmo É ajudar a família É ajudar a comunidade Essas coisas, hein? Gostoso Gostoso Parabéns Gente, presta atenção Se você não vai ficar maluco Ó, eu ia puxar a cadeira Ainda bem que eu não puxei Quase que eu puxei a cadeira Que ia tampar Que vai acontecer o acidente Ó, agora vamos deixar o povo maluco do outro lado Vamos lá, abrindo devagarzinho Ó, olha isso, Vinícius Lotado de bolo de milho Isso é maravilhoso Qual que é o seu nome? Uma massinha, Cláudia Uma massinha saindo, Cláudia Rapaz, eu vou pegar um pra experimentar sim Eu vou até fazer uma foto aqui Deixa eu fazer uma foto disso Maia Moreninho Vamos provar ao vivo, pessoal aqui? Tá bom Pedrinho quer que eu prova Que eu falo a verdade Gente, falar o que, né? Quentinho Olha, na palha do milho, é isso? Isso Gente do céu Olha lá Maravilhoso Isso aqui Além desse sabor maravilhoso E conhecendo um pouquinho da história de todos aqui Isso aqui tem o gosto de amor Olha lá Tem muito amor Tem muito amor envolvido Isso não tem dinheiro que paga Então, parabenizar já o Pedrinho Parabenizar vocês todos Obrigada Vocês viram aqui, três gerações Todo mundo participando É fantástico É uma festa que, se Deus quiser Nós vamos estar sempre aqui Conhece-se em 30 anos, né? São 30 anos Vamos ver se vai ter mais 30, né? Vamos lá A gente vai estar aqui junto Se Deus quiser Vamos estar de bengala Mas nós vamos estar aqui Não, se Deus quiser Você vai estar Você vai fazer 100 anos aqui Vamos lá que tem mais coisa para mostrar Olha aí Dia 29 agora, São Pedro Agora antes, antes de ontem, né? É isso Fiz 72, não aguento mais 30 não Ah, não, 100 você vai Vai Olá, sou o Leandro Pedroso Sou corretor de imóveis E atuo no mercado há mais de 10 anos Tanto nas áreas residenciais, comerciais, industriais e rurais Se você está pensando em comprar ou vender um imóvel Fale comigo Dou consultoria na parte da documentação Trazendo tranquilidade e confiança para o seu negócio Pensou em comprar ou vender um imóvel? Ligue para mim Requinte Moda Íntima Tudo o que você procura para a sua família com muita qualidade Variedade, sofisticação e bom atendimento Você encontra aqui Lingeries das mais simples às mais ousadas Roupões, pijamas, hobby para gestante, edredons da sonha arte, cuecas, meias e muito mais Requinte Moda Íntima Calçadão de Ourinhos, número 382 A ótica e relogiaria suíça é especializada em óculos de sol e de grau Joias, semijóias, carteiras, relógios das melhores marcas e presentes Além disso, realizamos concertos de joias e relógios Toda ocasião especial merece um presente da ótica e relogiaria suíça Há mais de 40 anos no Calçadão de Ourinhos Tem o melhor plano com os menores valores para cuidar da saúde de toda a família É o grupo Uniplan Somente aqui você tem consulta médica a partir de 30 reais com retorno Exame de laboratório a partir de 2,80 Todos os procedimentos de saúde Fisioterapia a 5 reais É isso mesmo que você ouviu Psicóloga a partir de 15 reais E também tratamento odontológico da restauração até o implante Tudo isso com carência a zero e para toda a família Vai construir ou reformar? Venha nos visitar A Magic Tintas é a maior e mais moderna loja de tintas de Ourinhos e região Aqui na Magic Tintas você encontra o melhor atendimento Estacionamento amplo As melhores marcas E tudo isso com o melhor preço e forma de pagamentos que cabem no seu bolso Na Magic Tintas você vai encontrar as melhores marcas de produtos e ferramentas São lavadoras, são aspiradores de pó Venha nos visitar, venha conferir Magic Tintas A magia das cores Aqui na Provence nós cuidamos da sua saúde, qualidade de vida e bem estar Estamos com uma super novidade O drink funcional com morosil Além de ser uma forma saborosa de se tomar Ainda te auxilia no emagrecimento com diversas funções Ele regulariza o intestino, reduz gordura abdominal, diminui medidas por desinchar E ainda te dá sensação de saciedade Venha nos fazer uma visita, é sempre um prazer recebê-los Olá pessoal, você já conhece a Mr. Kit? A Mr. Kit é a loja do homem elegante Vestimos você do social ao dia a dia E aqui você encontra Ternos do 44 a 60 Jeans, esporte fino, polos, camisetas básicas, bermudas Além dos acessórios para compor o seu look Buné, cintos, carteiras, chinelos e chaveiros E eu vou deixar um spoiler aqui para vocês A coleção de outono e inverno já está chegando Com peças incríveis Vem pra Mr. Kit Com experiência de mais de 20 anos no ramo de todos Fachadas e luminosos A Arte Sem Limites desenvolve e executa o projeto ideal para a identidade visual Nas mais diversas áreas residenciais, comerciais e industriais Dispomos de profissionais treinados E agora com a maior novidade da nossa região Que é a impressão UV Imprimimos em alta resolução tanto em materiais rígidos como flexíveis Dobrando assim a durabilidade do produto final Arte Sem Limites Sem Limites para Sonhar Aqui eles estão ralando o milho Isso aqui é um ralador profissional, né? Sim, sim Pra nós são Pra nós é Coloca ali a espiga e já sai sem nada Isso A gente começou na mão E agora a gente tem já a maquininha Olha quem eu encontrei aqui, gente Vem aqui A namorada do Pedrinho Há 40 e quantos anos? 46 anos Seu nome? Berenice Berenice Mas hoje está bem melhor Tudo que usa Cardápio da cozinha, do pessoal Tudo é eu que faço Agora a Berenice Muito trabalho Será que vai dar certo? Mas vamos tentar Por causa da pandemia Por causa da pandemia Qual é o cara que é o cara que mais descasca a milha Qual é o profissional? O profissional Acho que aqui nós temos um time mais ou menos igual Que trabalha muito bem Eu tenho uma equipe muito boa Rapaz, você fica quanto tempo descascando aqui? Nós estamos desde as 9 horas da manhã Nossa Desde as 9 horas da manhã? Parou para almoçar Não, parou para almoçar A gente almoça, janta, toma café Nós somos bem servidos aqui Faz quantos anos que você faz isso aqui, Neu? Faz 30 anos Eu trabalhei em todas as festas Esse aqui é um dos Highlander também Essa festa Essa festa nasceu em frente à minha casa do Pedrinho Num sábado, num domingo, 3 horas da tarde Iniciou essa festa Estamos até hoje firmes trabalhando Prazer ouvir isso e contar essa história Isso aqui é história É história Parabéns, viu, meu amigo? A gente vai firme até que aguentar Se Deus quiser Quantos aninhos você está? Eu tenho 67 e estou inteirão ainda Descasca o milho Vamos mostrar os profissionais aqui Descascar o milho Olha aqui como é Quanto segundo demora para descascar o milho? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Olha lá Agora estão filmando os profissionais aqui Descascando o milho Começa tudo aqui, ó Esse é o senhor Nelson Faz 30 anos que participa aqui também Ele é o coordenador dos descascadores de milho Eles estão desde as 9 da manhã aqui, gente Descascando o milho Olha aqui Tudo Os caras são profissionais Não é brincadeira, não Muita alegria, né? E aqui, ó Depois que descasca Olha aqui Tem a peneira Aqui, ó Depois de descascado Vem aqui E vai ralar E aí, amigo? Aqui para tirar o cabelo? Cabelinho do milho, ó Para fazer Rapaz, como que sai o cabelo? O cabelo abençoado Passa aqui, ó Vai virando ali dentro E sai lá Isso aqui é uma invenção fantástica Motorzinho vai tirando Passa ali dentro Motorzinho vai tirando Agora eu vou entrevistar Vou bater um papo com um bacana É Paulo Nunes, né? Isso Não é jogador, não? Não, não sou jogador, não Ele é o atual presidente da festa, gente É todo ano troca o presidente, Paulo? Não, a gente está numa comissão de festa Na verdade, a presidência é repartida, sabe? É entre eu, o Pedro, meu amigo aqui E o José Fernandes A gente já faz há 11 anos que eu estou na presidência da festa E a gente vem conduzindo a festa Que ela cada vez está mais grande, graças a Deus Graças às equipes de trabalho Que são muito boas São gente de primeira linha trabalhando com a gente E eu agradeço a toda a comunidade Tanto da cidade, como das cidades vizinhas também Que vêm nos prestigiar E graças a Deus está sendo um grande sucesso E eu agradeço em nome de toda a comunidade E que Deus ajude a todos nós Um obrigado a vocês, tá? Obrigado, querido, obrigado, viu? Ó, antes de encerrar o programa Nós temos que mostrar uma galera que trabalha demais Agora são 15h para as 10h da noite Eles não pararam, não vão parar tão cedo Vem comigo Que hora que acaba a festa aqui, mais ou menos? Até que tem gente Agora, amanhã, o dia de manhã que sábado é meia-noite Nós vamos dormir duas horas da manhã Tem que se preparar tudo Olha aqui, filma essa turma Oi, gente, boa noite Olha para a câmera aqui, ó Aí, fala, boa noite Boa noite Vocês são a rainha do croquete, hein? Qual que é o seu nome? Meu nome é Maria Benedita Silva Maria Benedita, você? La Irce La Irce Marilda Patrícia Maria Lúcia Olha, Vinícius, aqui ele tá pronto para fritar Tá pronto E o fritador tá mandando marcha ali Olha, olha Vocês dão conta ou não? Amanhã é complicado Amanhã? Se a gente conta isso daqui? É Bom, tamo Chega a vender quantos por dia, tem ideia? Mais de mil Mais de mil Mais de mil Então, durante os seis dias, dão seis mil croquete Olha, final de semana passada, vendemos quatro mil trezentos e cinquenta Mais de mil Final de semana passada, quatro mil e trezentos, misericórdia Então dá quase dez mil croquete Quem que tem a receita mágica disso aqui? Quem que faz a massa? Quem que faz o recheio? Nós fazemos O senhor vem aqui, o senhor é adolescente Vem aqui Você vem aqui perto da sua namorada Faça favor aqui Vem aqui Só com hora Vou falar pra você Virou estrela Qual o seu nome? Fernando Quantos anos vocês fazem a festa junto aqui? Ah, deve fazer umas vinte e cinco mais ou menos Vinte e cinco anos Mais ou menos Porque as primeiras não trabalhou É a trigé Trinta, né? Trinta Trinta, mas O Munhá lá, o Highlander O Pedro Glorioso A gente trabalhou os trinta Tudo bem, amigão? Boa noite Vem aqui com a gente Vem cá Opa! Aê! Palmas pro padre Manda palmas pro padre, pô Aê! Ô padre, qual que é o seu nome? José Mário José Mário Eu quero que você conta Pra todo mundo que tá nos assistindo Esse programa vai girar o mundo Vocês acreditam nisso? Acredito O mundo inteiro vai saber dessa festa de Cambará Que é a maior festa do milho da América Latina Culpa desse cara aqui Da Berenice Do Antônio Da Nenê, né? E muitos outros, né? Então, padre Conta pra gente Qual que é a emoção De ter toda essa família gigantesca com vocês aqui E praticando em solidariedade E uma coisa que o senhor tá sempre ensinando nas missas Que é o amor Que é a solidariedade O que que é o sentimento? Ah, é muito grande, né? Não tem palavras para agradecer todo esse povo que trabalha aqui, né? Voluntariamente Agradecer, né? Pelo deixar a família nesse momento E estar aqui Para servir isso da comunidade E para servir o próximo, né? Legal, padre E são muitas pessoas que são beneficiadas com essa festa, padre? São vários projetos? Muitas pessoas Muitas pessoas, sim Ajudam pessoas que precisam de remédio O que mais? Ah, de tudo que precisa aqui Ajuda, né? Tudo que precisa Vem, chega aí Bate na porta Leva alguma coisa Que legal, né? É isso aí Que coisa linda Olha, e vocês são mais do que abençoados Ele foi embora daqui Ele não é o padre mais nosso aqui Mas ele foi Ele vem que vai ver nós Todo mundo Não, ele vem tudo Ele vem nessa água É Ele deu água É verdade, Cambará Agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem Para todos eles que estão trabalhando aqui Que o senhor convive já há muito tempo E para as pessoas que vieram também comprar Para ajudar as outras pessoas, né? Deixa uma mensagem Sim Primeiro a gente quer agradecer as pessoas Que passaram por essas festas Que a pandemia levou Muitas pessoas nos deixaram, né? Ao longo desses anos E hoje nós queremos agradecer as pessoas Que estão incrementando Estão à frente Para levar essa festa adiante, né? Porque não é fácil Dá trabalho Mas vale a pena Rapaz Eu imagino o trabalho que dá Mas eu A primeira vez que eu vim aqui hoje Primeira vez que eu estou olhando para vocês Mas eu consigo enxergar No olhar de vocês Eu não estou vendo cansaço Eu não estou vendo tristeza É só alegria E essa é a mensagem que eu vou levar daqui E vocês vão assistir o programa depois Vocês vão ficar emocionados Porque isso é muita alegria, né Pedrinho? O que eu poderia dizer? É uma grande família É uma grande família Carinho É isso que nós vemos aqui Então nós vamos encerrar o programa junto Vem todo mundo aqui, Berenice Nós vamos encerrar o programa agora Você que não assistiu Você que não veio na festa do milho de Cambará Ano que vem tem outra E se Deus quiser Eu quero encontrar todos vocês aqui novamente Tá? Então você que assistiu o nosso programa Que gostou Compartilha Marca os amigos Segue o nosso canal no Youtube lá Que é o Abner Tinello No Facebook também Tá bom? Vocês vão ver muita coisa gostosa Isso aqui Não tem preço Isso aqui é história História da nossa região História de família Já está na terceira geração E isso é lindo Compartilha com a sua família Porque isso nunca pode acabar Tá aqui, ó 47 anos de casado Tantas histórias bonitas Ah, essa aqui também Com o namorado aqui 30 anos de festa Então, gente Muito obrigado pela sua audiência E vocês assistiram junto com a gente aqui A 30ª festa do milho de Cambará Se você não veio Ano que vem Estamos aqui Valeu Um abraço Fiquem com Deus Amém Fiquem com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto